Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Uma consultoria internacional especializada no mercado digital informou que o aumento das vendas online no período da pandemia mudou o perfil do varejo. O reflexo desta herança deverá ser de 20% a 30% a mais no comércio pelo celular ou computador. No Brasil, a alta nas vendas já foi registrada durante dois meses seguidos pelo IBGE. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico estima que em 2020, 20 milhões e 200 mil consumidores realizaram uma compra online pela primeira vez. 150 mil lojas começaram a vender por meio das plataformas digitais. Foram mais de 301 milhões de negociações feitas pela internet. Valor médio, R$ 419. Em maio, comparado a abril, as vendas do comércio varejista cresceram 1,4%. Se comparado com 2020, o crescimento é de 16%. Com desempenho melhor e de acordo com o IBGE, o varejo brasileiro está em um nível 3,9% acima de antes da pandemia. É um crescimento muito expressivo. É claro que as ferramentas também viram isso acontecer. Quando eu falo ferramentas, as plataformas que viabilizam a venda online. Mas o principal motivador, na minha visão disso, está de fato pessoas. Acho que isso que é a parte mais interessante da história. Foi uma mobilização daquele empreendedor, aquele dono do negócio, aquele micro empreendedor mesmo que se viu num beco sem saída. Não tinha mais um balcão, não tinha mais uma cadeira, um local para conversar com o teu cliente para vender o produto. E ele realmente passou instantaneamente a trabalhar com a venda online. Isso mostra a nossa capacidade de reação, a velocidade que o nosso mercado e que o brasileiro tem de fato de se adaptar num contexto tão fora da nossa normalidade. E muito se deve às vendas online. De acordo com a Câmara Brasileira de Economia Digital, o aumento representou 73% de expansão, 11% das vendas do varejo. A Thay é micro empreendedora. Também olhou para a pandemia como um fardo a ser carregado, mas já se orgulha de si mesma. Só que depois da pandemia eu senti a obrigação praticamente para permanecer com o meu negócio aberto de ir para o online mesmo. Eu gosto de me comunicar. Infelizmente eu fiquei muito tempo assim sem poder falar com ninguém pessoalmente. A gente não pôde se ver, a gente não pôde ver os clientes que a gente tanto gosta. Então eu falei, eu não posso perder esse contato, né? Nem que for online, eu tenho que continuar tendo contato com eles. E foi muito bacana. Eu tenho tido bastante retorno bom, assim, as minhas clientes estão gostando, falando continua, pode postar que a gente está achando bacana o seu conteúdo. Então, assim, está me motivando bastante a prosseguir. Ruas de comércio especializado registram movimento tímido. Poucas pessoas carregando sacolas. E é hora do presencial e online. Juntos. Um recomeço. Eu achei isso incrível porque eu, como não comprei quase nenhuma roupa online, eu adorei reviver essa situação de colocar uma roupa e, tipo, ver se eu gosto ou não. É muito legal, eu adorei. Acaba sendo mais prático, né? Porque você consegue ver se cai bem no corpo, né? Então, é muito bom. Aí vem todo mundo, vem a trupe comprar, aí é bom. Eu também fiz bastante compra online, até demais. Mas eu acho bem mais fácil também porque a gente leva muito tempo, né? No transporte e tudo mais, eu que não tenho carro. Então, é bem mais prático por esse motivo. Hoje a gente fala que não existe mais o online sem o físico, nem o físico sem o online. Então, os dois se complementam. Tem vendas online, WhatsApp, Instagram, rede social, pessoas que não conhecem a gente, que estão em outro estado. Então, consegue comprar com a gente, mesmo não estando aqui presente na loja física. É esperado, sim, um crescimento bem vertiginoso ainda até o final desse ano aqui. A gente espera 2022 também. E aí, sim, a gente pode pensar em novas tecnologias vindo para daí, sim, entrar num processo mais de consolidação. A gente entende que nos próximos um a dois anos aí é crescimento ainda, sem dúvida. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou próximo da estabilidade nesta sexta-feira, em um dia de alta das ações em Nova Iorque e de leitura mais alta de inflação no Brasil. A moeda norte-americana recuou 0,03% e encerrou o dia cotada a R$ 5,21 na venda. A justiça da Nigéria condenou a prisão hoje 10 homens acusados de pirataria. Eles teriam envolvimento no sequestro de um navio no ano passado. Esse é o segundo julgamento sobre uma nova lei anti-pirataria. Os presos, todos nigerianos, foram condenados pelo sequestro do navio mercante chinês Hailu Feng II, no Golfo da Guiné. Sequestros de navios se tornaram comuns no Golfo da Guiné, que vai do Senegal a Angola, atingindo a costa sudoeste da Nigéria. Os envolvidos são geralmente piratas nigerianos. O porta-voz da marinha, Suleiman Dahum, afirmou que a decisão foi uma grande vitória para a nova lei anti-pirataria da Nigéria. No Golfo da Guiné, ocorreram 95% de todos os sequestros marítimos no ano passado, segundo o Escritório Marítimo Internacional, que monitora a segurança no mar. Fãs de esportes de todo o mundo se reuniram hoje para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cidades como Paris e Londres criaram fanzones para que o público acompanhe as competições. As restrições sanitárias vigentes em Tóquio impediram a presença de público nas arquibancadas do Estádio Olímpico para a cerimônia de abertura dos Jogos de 2020. Mas fãs de esporte por todo o mundo acompanharam o evento, mesmo que pela televisão. Em um bairro da capital japonesa, esta superfã dos Jogos organizou uma festa virtual com o marido e amigos. Os melhores atletas, os mais importantes de mais de 200 países, vêm aqui, para apenas uma cidade, reunidos, produzindo toda essa atmosfera de energia e poder. Isso são os Jogos Olímpicos. Em Paris, sede dos próximos Jogos em 2024, uma fanzone foi instalada aos pés da Torre Eiffel. No local, é possível acompanhar a transmissão das Olimpíadas através de um telão e também se aventurar em alguns esportes olímpicos. Queríamos eu e meu vice, Pierre Rabadin, que a região do Seine-Saint-Denis tivesse um lugar para os parisienses, pessoas da Ile de France, pudessem vir e celebrar. E até mesmo aprender sobre um certo número de esportes. Temos muitos jovens que vão treinar com as federações esportivas que estão nos apoiando. É uma coisa muito boa estar aqui durante esta Olimpíada. É uma coisa muito boa estar aqui durante esta Olimpíada. Um modelo parecido foi colocado em prática em Londres. O espaço conta com uma estrutura de telão, bancos, cadeiras de praia e mesas para que as pessoas possam curtir o dia assistindo aos Jogos Olímpicos. Às vezes é um pouco ingênuo, mas amo a ideia do mundo se unir a cada quatro anos e só por isso me sinto muito feliz. Acho que com tudo o que aconteceu nos últimos anos provavelmente é mais necessário do que nunca. Então estou realmente ansioso para esses jogos. Nos Estados Unidos, com um fuso horário de 13 horas, bares abriram mais cedo para receber fãs de esportes. Na capital Washington, muitas pessoas fizeram uma pequena parada antes de ir para o trabalho. Eu realmente gosto de acompanhar a competição. E desde pequena gostava de assistir as cerimônias de abertura com minha família. Você sabe, fingindo sermos atletas. E então, quando meus amigos falaram de se reunir, eu disse, claro, tenho que ir. Na Índia, país duramente castigado pela pandemia, a abertura das Olimpíadas não foi acompanhada em um grande evento. Na capital Nova Delhi, o ministro dos esportes, Anorag Takur, se reuniu com ex-atletas e crianças que competem em clubes da cidade para assistir ao pontapé inicial da competição. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.